Essa não é a primeira vez que denunciamos a falta de um atendimento humanizado no Hospital Municipal de Marabá. Fomos procurados por essa jovem desesperada mãe de 21 anos de idade, que acaba de enterrar sua primeira e única filha de 7 meses. A criança foi hospitalizada no Hospital Municipal de Marabá na metade do mês de maio com suspeitas de calazar, também conhecida como leishmaniose. A criança passava por um processo de tratamento e já apresentava melhoras significativas, quando ao ser deixada sozinha no leito, a pequena criança foi atingida pelo ferro da bomba de infusão que segura o soro que estava aplicado na criança. Saí daqui de casa, por causa que eu fiz um exame particular, deu anemia forte. E as plaquetas fracas, cheguei lá e estava suspeitando de calazar, que o fígado e o baço dela estavam grandes, vômito, febre muito alta. Aí com a semana chegou o resultado, começou o tratamento, já havia melhorando, minha filha já havia agindo muito bem. Já tinha parado aquela dor, não dormia de noite, ela tossia muito, já tinha parado a tosse dela. Minha filha simplesmente estava melhorando muito bem. Mas depois com a técnica, foi lá dar um soro para ela, aplicar um soro lá, botou e saiu, coisa caiu na cabeça dela, moça. O que caiu na cabeça dela? O suporte caiu na cabeça dela com aquela bomba, aquela bomba de passar o soro, caiu em cima da cabeça dela, estava mamando desse lado aqui. Segundo a mãe, o ferro atingiu a região frontal da cabeça da criança e mesmo com ela gemendo de dor, um atendimento adequado foi negligenciado. Ela não chorou no momento, não chorou no momento. Com cinco minutos depois ela veio chorar, eu dei o peito para ela, ela começou a gemer de dor. E começou ela não chorar, só gemendo de dor, gemendo, eu estava o peito e nada. Eu fui chamar a técnica, ela só veio, olhou e ela saiu, ela não me prestou socorro. Aí depois eu fui lá de novo. A menina que estava do meu lado, mandou eu ir lá, mandou ela passar o remédio para a dor. Ela falou que não tinha remédio para a dor. Aí o meu remédio para a dor, que minha filha está gemendo de dor lá. Ela pegou e falou, tá, eu vou ver que eu vou lá. Só foi lá, deu o remédio e saiu. Também não falou como é que a neném estava, não olhou para a neném. Aí a menina pegou e foi lá de novo, pediu complexo de gelo, eles eram com coisa bem enorme para botar na cabeça dela. Aí a outra foi lá, só olhou e saiu também, não prestou socorro em nada. Quando foi encaminhada ao hospital regional, muito tempo depois do acontecimento, já era tarde demais. Aí eu vi, na hora que eu cheguei aqui em casa, na hora que eu comei melancia, na hora que eu botei a melancia na mesa, minha irmã chegou, ligou e falou, neném, tu tá fazendo o quê? Aí aquilo já doeu no meu coração, nada, o que é? O que é, Silênia? Vem pra cá, que a neném tá tremendo, aqui tá se tremendo, mulher vem nova, aquele desespero. Eu cheguei lá, ela tava no oxigênio. Ela tava ruim, o moço tava ruim, ela. E eles dando remédio, topando ela, topando. Na hora que ela vinha reagir, começava a se tremer de novo. E dando remédio pra ela, dando remédio. Até que chamaram, ligaram lá pra... Pra doutora. Ela disse que tinha que caminhar pro regional. Ela ligou pro regional. Mas antes disso, o médico brigou. Ele falou assim que... No caso que a neném tava, não era pra ela estar ali, era pra ela estar no regional. E a gente foi pra lá pro regional. Chegou lá, ele falou que não tinha jeito mais. Eles iam fazer de tudo, só que não tinha mais jeito. A situação virou o caso de polícia. A situação já foi repassada para a polícia. Nesse momento, uma equipe da Dean está aqui na casa da Edilene para apurar os fatos. No laudo emitido pelo Instituto Médico Legal, a causa da morte foi traumatismo craniano. O Ministério Público já foi acionado e ela pede justiça. Sem nem explicar a perda da minha filha. Eu só quero que faça justiça. E que elas sejam punidas pra não fazer com o filho de outro, igual que fez com a minha filha. Música